É aqui, sim, tem que insistir Humilde, só assim, para protetir Quero juntar-se com os manos Que protestaram o preconceito Daquele jeito, eu sei que vou traçar os planos Cantar pras minhas mãos Eu não me escondo, eu me emociono Eu me levanto como deve ser Lá tem polícia, sai da pista Estela de flu, flu, suco Não, o sobrevivente agente Agente, agente, agente Sabotagem, bom lugar, lugar Lugar, 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 bom lugar Vou seguir sem pilantrar E vou honrar, provar No Brooklyn, tô sempre ali Eu vou seguir, meu Deus, enfim Vale os malucos só, família RZO Valeu, rapa Vocês são do Sabotagem, não é isso? Vocês me desculpem Mas me passaram A próxima atração vai ser o RZO Mas é um prazer enorme receber vocês aqui E, por favor, peça aí Para os nossos telespectadores O que eles têm que fazer Para a gente conseguir atingir essa meta De arrecadar 700 mil reais Para a construção de um hospital dia Para a Pai Fala aí pra gente Quando se trata de uma doação Entendendo? De ajudar o próximo É... Ou seja A pessoa tem que se adquirir Se conscientizar Que a parada é o seguinte O mesmo cara Uma mesma criança de hoje Vai ser o adolescente de amanhã Vai ser o futuro Vamos supor O idoso de amanhã, tá ligado? Então a gente tem que pensar no próximo A nossa vida É baseada no dia a dia Um olhando pro outro A gente vê você Você vê a gente A criançada vai crescendo Na periferia e favela Ser um incentivo Então se a gente doar Ele vai ver que vai ser mais amigo O coração vai ser cada vez mais amigo Cada vez mais amigo Cada vez mais melhor, amor Quanto mais amigo, melhor ainda Com certeza Se a gente doar E é muito bom a gente dar de doação A gente vai ter cada vez mais amigos Firmeza total Firmeza total É isso mesmo E pra você poder doar Cinco reais Cinco reais Tem que descartar Que número? 0500-54321-05 Pra doar 10 reais 0500-54321-10 Pra doar 30 reais 0500-54321-30 Acima de 30 É, 30 Então já tá limpo, né meu? 0800-508-33-33 E vamos nessa, mano Custa nada doar, amor Vamos ajudar essas crianças lindas Temos várias crianças aqui Participando com a gente Olha só Pra trazer o sorriso Pra essas crianças Pessoal ali, vai lá O rap é compromisso Esse papo que esquisito Favela do Canão Ali na Zona Sul Sim Brooklyn é nóis Valeu Obrigada, sabotagem Tudo de bom pra vocês Muito sucesso E agora eu quero chamar A próxima atração A que eu tinha falado anteriormente O Eric